O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, tantos que já estão chegando para o sírio e já vêm ao santuário para viver, para sentir, para se fortalecer com o clima maravilhoso que se cria o ano inteiro, mais especialmente nesta época aqui, na casa da Senhora de Nazaré, nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet e pela televisão. Alguém me dizia, todo dia eu assisto a Santa Missa, a Basílica Santuário, de manhã, enquanto me preparo para ir para o trabalho. E são tantas pessoas que assistem a esta transmissão, assim como a das 18 horas. Maior índice de audiência da Rede Nazaré de televisão, a Santa Missa das 18 horas. Que graça de Deus e que graça podermos todos os dias celebrar, pois, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, a comemoração dos santos como hoje. A palavra de Deus nos é hoje transmitida por São Lucas. São Lucas é o evangelista que apresenta nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles que não faziam parte das promessas, ou seja, para os pagãos. Anuncia Jesus Cristo para aqueles que não estavam considerados nas alianças de Deus para com o seu povo Israel. Para o rebutalho do povo, diríamos. E, no entanto, São Lucas diz, também para vocês, Jesus Cristo veio. Também de vocês, Jesus Cristo é o Salvador. São Lucas apresenta Jesus Cristo para os pobres, para os pecadores, para os sem vez e sem voz, dizendo, vocês também podem ser incluídos, se quiserem, é claro, que ninguém obriga ninguém, mas não estão, a priori, excluídos das promessas, não, senhores. Pois bem, é por isso que, então, apresentando este episódio da vida de Jesus, que também São Marcos apresenta, dá-se esta situação. A mãe e os primos de Jesus querem chegar perto dele. E São Marcos dá um por menor. Eles estão vendo que Jesus está se aprofundando sempre mais na sua missão. Começa até a incomodar as autoridades. E, por isso, já chegou lá, na casa de Jesus, onde moram também suas tias, seus tios, seus primos, um anúncio, assim, não muito despreocupante. Qual é? Olha, o rapaz, está meio fora de si. Essa é a expressão que, de fato, se usa. E o que é que a família faz quando vem a notícia de que, olha, está bêbado, está caído lá no coisa, olha, está aprontando lá no bar, olha, né, lá na rua, olha lá na casa dele com a mulher e os filhos. O que a família providencia fazer antes de chamar a polícia? Vai lá. Não é isso? Os primos, os tios, os irmãos vão lá. Vê se podem fazer alguma coisa. Traz ele para casa. Essa é a ordem que a mãe dá. Pois assim estava acontecendo com Jesus. Não estava embriagado, não estava brigando, mas estava realizando a sua missão profética. E, por isso, causava surpresa e espanto a todo mundo. Até que chegou lá a Nossa Senhora, os primos dele. São José já devia ter morrido. A notícia. Vão lá segurar o rapaz que ele está meio impossível. Então, é por isso que chegam aí. Olha, tua mãe e teus irmãos, os primos, querem falar contigo. E, no entanto, tem tanta gente lá envolvidas na pregação de Jesus. Tantas pessoas lá que o acompanham, que torcem por ele. Que dizem, finalmente, um homem corajoso para nos defender. Não conseguem logo chegar perto dele. E vai alguém anunciar exatamente isso. A tua mãe e os teus primos estão aí. E olhem o que acontece. E é exatamente São Lucas que nos conta desse modo. O que foi que Jesus fez? Coitados do povo, pobres de nós. Se Jesus tivesse concordado e dito. Ah, é mesmo a minha mãezinha e os meus primos irmãos. Não. O que é que Jesus fez? Ampliou o círculo da família dele. Abriu os braços. Abriu o coração. Abriu a possibilidade para que todos. E não só a mãe e os três primos. Se tornassem a família dele. E é por isso que, então, ele diz. Minha mãe e meus irmãos. São aqueles que ouvem a palavra de Deus. E a põem em prática. Jesus abriu a possibilidade para os presentes. E para os futuros. Quantos ouvissem a palavra dele. E buscassem praticar. Fosse um de nós. Teria se acontentado. Apenas com a mãezinha e os primos irmãos. Pior teria sido para nós. Que, então, não teríamos podido ingressar no círculo da família de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o teu coração não é igual ao nosso, graças a Deus. É um coração generoso. É um coração universal. É um coração no qual não existe o menor ranço de egoísmo. Mas é um coração que não existe o menor ranço de Deus. E é bom explicar que, ao dizer isso, Jesus não fez nenhuma desfeita para a mãe dele, para os primos dele. Não, senhores, nós que somos susceptíveis, milindrosos, não me toques, logo teríamos, quem sabe, ficado enfesados. Puxa, que desconsideração. Não, muito pelo contrário. Jesus acabou, na verdade, fazendo um grande elogio para a mãe dele e para os primos, dos quais alguns eram seus discípulos. Deus, o que foi que ele fez, ele não tinha nenhuma dúvida e ele confessou que, de fato, quem está na cabeça da fila em ouvir a palavra de Deus e fazer a vontade do pai, é a mãe dele. E desde o início, ela se disse e foi todo o tempo, serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa, a sua palavra. E também, nas bodas de Caná, ela disse e deu ordem a todos, façam o que ele disser. Por isso, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, por isso, Jesus, por isso, sua mãe, são maravilhosos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Portanto, eu, você, 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 você que está aí na televisão, ouvindo a pregação, pode também, a pleno título, se busca fazer a vontade de Deus, considerar-se familiar, próximo, íntimo de nosso Senhor. A tal propósito, temos que admirar, neste sentido, então, hoje, a festa que comemoramos na nossa religião. São Toscosme e São Damião. Que a tradição diz que eram dois irmãos e todos dois tinham, assim, trabalho, métier, a formação de médicos, enfermeiros, pessoas que tinham experiência de cuidar dos males físicos das pessoas. e se tornaram muito conhecidos, muito amados, por um fato todo particular. Iam cuidar de alguém, curar de alguém, dar uma consulta, passar uma medicação para alguém, mas não cobravam, não cobravam a consulta, mas pediam uma coisa. Nos dê um tempo para conversar com você sobre Jesus Cristo e lhe explicar a palavra. O doente tinha que aceitar isso. E se, porventura, naquela hora, o doente não tinha condições, porque estava lá, é muito ruim, e depois, a gente vem aqui, para o nosso pagamento, que é você escutar uma pregação. E assim faziam, e eram muito amados, muito queridos pelas pessoas. E assim faziam o seu trabalho de evangelização. Membros da família de Jesus explicavam a palavra para aqueles que lhes atendiam. Meus irmãos e irmãs, isso é muito difícil, mas a gente conhece, na vida dos médicos, pessoas que fazem mais do que somente a consulta. Tem um grande médico no meio de nós, que tem no seu escritório lá, várias imagens de santos, porque os pacientes, vendo aquelas imagens, da próxima vez, trazem mais uma. Ele vai colocando lá, naquela prateleira. E, quando o doente entra, acostumado com outros médicos, já quer contar tudo o que está sentindo, e ele então diz, não, calma, calma, sente aí. Como é o seu nome? O senhor é casado? Tem filhos? O que o senhor faz? O que o senhor fez? Do que o senhor gosta? O doente acha estranho aquilo, porque, na verdade, ele quer logo dizer onde está doendo, mas o médico não deixa. E, assim, ele vai dizendo várias coisas que já vão servindo para o médico entender. De modo que, quando, finalmente, o médico pergunta, sim, qual é o seu problema? Ele já sabe muitas coisas sobre a vida do doente. E, algumas vezes, até, já sabe o porquê da doença. Porque a doença, dificilmente, ela é só aquilo. Tem também a ver com a vida. Tem também a ver com a história. Tem também que ver com a alma do doente. Como, na antiguidade, se chamava o médico filósofo. Ou seja, aquele que cuidava do corpo, mas que tinha uma atenção também para com a alma do homem, da mulher, do paciente, da paciente. Pois é, faz isto de alguma maneira. Portanto, cuida de um modo especial do doente. Assim, faziam também São Cosme e São Damião. E tem também um outro. Este é um fisioterapeuta, um grande fisioterapeuta da nossa cidade. Que, enquanto está lá, fazendo os exercícios, no braço, na perna, do doente, do ancião, do aleijado, Ele está dizendo palavras de incentivo, palavras de estímulo, frases do evangelho, de modo que, enquanto está ali fazendo aquele vai e vem, está dizendo palavras de estímulos espirituais. E o doente não só recebe a cura através daquele vai e vem, lá, né, da perna ou do braço, ou da cabeça, mas também recebe a cura pela palavra do evangelho. Que, enquanto isso, o médico vai dizendo. Olhem só, meus irmãos e irmãs, esse também era o trabalho de São Cosme e São Damião. Não cobravam dinheiro, cobravam um tempinho para eles poderem evangelizar, dar, anunciar uma palavra. Que todos nós possamos, nós também, na nossa vida cotidiana, tornarmos-nos anunciadores da palavra e do evangelho. Às vezes, nem precisando falar mesmo, mas a nossa vida, o nosso comportamento, ou as coisas que tenhamos que fazer, fazermos com o coração em Deus. Não esqueçamos, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Um instante de silêncio.